Eu acho que se a gente estivesse nos dias de João, porque ele chamou os leitores de filhinhos meus, ele diria nesse momento, filhinhos, chega mais. E é isso que eu estou sentindo, filhinhos, chega mais. Eu creio que nós temos umas coisas para ouvir do Espírito Santo em relação a uma conclusão sobre essa avaliação da igreja em Éfaso, que chegou a cair. Caiu do quê? Caiu de executar a missão do Messias, que ele chamava obras do Pai. E dizia que meus discípulos, aliás, os que creem em mim, farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores, porque eu vou para o Pai. Eu creio que nós precisamos hoje quebrar algumas fortalezas. Em primeiro lugar, a fortaleza, quando nós pensamos que não seja a vontade de Deus, corar. Quando a gente olhar isso de uma forma positiva, é meio incoerente. O Criador, nosso Pai, ele fez o corpo, quando corta, estancar, cicatrizar, sem fazer nada. Quebra um osso, põe no lugar, porque ele calcifica. Tranquilo, só deixar o tempo. Ele colocou no corpo um sistema imunológico. Por que isso? Porque é o desejo do Criador curar. Ele botou isso dentro do corpo que ele nos deu. Outra coisa, na palavra, ele cura o povo de Israel saindo do Egito sem que o povo peça. Peça, nisso, eu entendo que o Senhor está revelando sua paternidade, sua compaixão para com um filho doente. E ele não quer que o filho seja doente. Doente quando você está com os deuses do Egito, conhecendo os deuses do Egito. Mas eu sou Deus que cura, portanto, eu te curo. E isso ele revela que ele é Jeová, Rafa. Nome que ele santifica ao longo da história de Israel. E é tão real isso, que quando o pai fala com o filho, ele fala, filho, quero te enviar para a terra. Você vai se esvaziar daquilo que te fez ser igual a mim, para se tornar igual a um ser humano e servir. E como servo, você vai chegar ao ponto que eles vão amarrar você num pelourinho. E eles vão espancar você. Você vai ficar desfigurado. E eles vão chicotear você e abrir suas costas com chicote. Isso eu estou pedindo para você, porque baseado nesse sacrifício, eu libero cura sobre os filhos. E você vai introduzir na humanidade, naquela geração, um ministério de cura baseado em poder divino. É cura divina. Não cura mais pelo conhecimento e pela ciência. Cura divina. Por quê? Porque eu quero. Jesus jamais requisitou fé, jamais requisitou arrependimento, jamais falou que a cura dependia de aprender uma lição, porque Deus estava usando essa enfermidade para ensinar uma lição. A gente não vai encontrar essas coisas na pessoa que padroniza a missão das obras do Pai. Nós precisamos ter uma visão renovada da paternidade de Deus. Ele não quer que estejamos enfermos. Ele não quer. Ele pediu para Jesus. É difícil para mim agora falar qualquer coisa do contrário. Eu falava. Eu pensava assim. Porque eu herdei essas ideias. Mas agora, fazendo uma leitura fria das escrituras e deixando as escrituras levar uma coisa para outra, eu não posso usar, olhar aquele pelourinho, onde Jesus foi chicoteado, esbofeteado, até ficar desfigurado. E pensar que aquilo foi em vão. Pensar que o Pai não queria estender cura a todos de forma indiscriminada. Além disso, Isaías 53, diz, Agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Está dizendo que quando Jesus estava na cruz, ele se enfermou das enfermidades da humanidade. E nisso eu enxergo Jesus sendo tocado, atingido pelas enfermidades presentes e futuras. Sim, covid, sim, ainda, enfermidades que estão sendo faladas que irão surgir. Jesus se enfermou com essas enfermidades. Por quê? Porque agrada ao Senhor nos curar. Foi para a nossa cura. Porque o Pai tem compaixão. Qual é o Pai que quer que seus filhos sejam doentes? É uma afirmação incoerente dizer que nós temos uma compaixão maior do que Deus. Deus, eu sei que nós vivemos numa geração em que nós temos justificado a não cura. Mas eu quero relembrar você. Já nos anos 1850, 60, várias pessoas começaram a buscar o ministério de cura. E isso já estava acontecendo na igreja. Cidades sendo levantadas em cima do ministério de cura. Coisas extraordinárias começaram a acontecer. Mas para mim, tudo isso culmina num momento em Los Angeles, na Rua Azusa, numa igreja pastoreada pelo William Seymour, onde curas e mais curas começaram a ser ministradas por jovens, adolescentes, pastores, homens, mulheres, pessoas de todas as etnias, hispânicos, brancos, negros, asiáticos, todos ministrando cura. E o lema, nos dias de Azusa, que eles declaram que foram três anos e meio, Jesus caminhando em nosso meio, em Azusa, todos são curados. Agora, por que isso? Porque eles estavam pedindo o batismo com o Espírito Santo. Sim, isso foi sinalizado falando em línguas. Mas o propósito foi receber o poder para dar continuidade à missão do Messias. Desde então, muitos têm focado a questão de falar em línguas. E não o poder. Eu creio que nós precisamos parar, voltar às bases e até resolver uma coisa dentro de nós. A graça, o amor, a misericórdia, compaixão. Do Pai, são reveladas através dessas obras. E é justamente isso que Jesus fazia. Não é só fez, uma vez ou outra. Fazia. Ele vivia revelando o coração do Pai. Como? Curando os enfermos. Expulsando demônios que tinham aprisionado e oprimido as pessoas. Ressuscitando os mortos que tinham morrido antes da hora. O filho da mulher de Naim morreu. A mulher nem pediu dele. Jesus foi lá, cheio de compaixão. Ressuscitou o menino. E purificando o leproso. O leproso, no dia de Jesus, ele estava desesperado. Ele não tinha nem esperança para um futuro. Mas, descendo do monte, tem um leproso, ousado. Que quer alcançar essa misericórdia do Senhor. Se o Senhor quiser, eu sei que pode me curar. Se eu quero. Sim, eu quero. Essa é a palavra do Senhor. Sim, eu quero.